Estão me vendo aqui, estão vendo o Pedro do meu lado. Só para a gente já testar também o áudio aqui. Legal. Bom dia, pessoal. Já tem uma galera aqui na sala, mas mais dois minutos, só para todo mundo entrar. E a gente já começa a falar do release 12.1.33 da linha Proteus. Legal. Enquanto isso, já vou fazendo uma propaganda aqui, um recadinho. Deixa eu compartilhar a minha tela para quem já está aqui. Eu não sei se todos vocês estão acompanhando, já receberam a informação. A gente tem um webinar planejado para amanhã sobre segurança da informação e LGPD. É um webinar em parceria com o Grupo Asaf. A gente vai falar dos desafios, tendências, melhores práticas de segurança da informação. Um assunto que está super quente no momento. A gente ouve toda semana uma notícia de invasão, sequestro de dados, engenharia social. Tem N assuntos ligados. E, claro, a LGPD que entrou em vigor desde agosto. A gente vai falar um pouquinho de tudo isso em parceria com o Grupo Asaf, especialista em segurança da informação e LGPD. Muitos de vocês já participaram de algumas ações com eles, inclusive. E a gente vai falar de dicas também, melhores práticas, estratégias para a segurança da informação. O que inclui, claro, a TOTS Cloud, a nuvem da TOTS. A gente vai mostrar também como a nuvem pode fazer parte da estratégia de segurança da informação das empresas. Eu vou colocar o link, para quem não se inscreveu, eu vou colocar o link aí na tela. Se você já se inscreveu, compartilha com o seu colega aí, para conhecer mais sobre esse assunto. Ficar inteirado sobre as novidades, os desafios e o que está acontecendo aí no mundo da segurança da informação e também LGPD. Já deu o recadinho, deixa eu colocar aqui no link, vou colocar no chat para vocês, tá, pessoal? E aí, quem não se inscreveu, aproveite para se inscrever. E quem já se inscreveu, só um lembrete, então, será amanhã no período da tarde. Vamos lá, mais um minuto, a gente já inicia. Enquanto dá esse minuto, Pedro, hoje a gente vai passar um pouquinho sobre o que foi colocado no URP Proteus em termos de LGPD. Tem esse assunto na pauta? Eu lembro que era pauta o evento anterior, então, por isso que eu estou perguntando se está conectado ou não está. A gente falou disso no URP. Boa pergunta, boa pergunta, Marçom. Bom dia, pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Muita gente online, é um prazer incrível estar aqui fazendo um evento com vocês e também com a equipe aqui da TOTUS IP. Marçom, a gente vai falar, sim, sobre a LGPD, tá? Nós vamos reforçar, muito rapidamente, mas nós vamos reforçar, assim como tudo que a gente cita aqui de inovação, o que já foi feito no que a gente chama de primeira fase da LGPD, né? Que é principalmente o mais importante, que é o fuscamento de dados, privilégios de acessos a dados sensíveis, né? Então isso a gente já disponibiliza, eu vou reforçar aqui, quando a gente, na primeira fase da apresentação, na primeira parte, que nós vamos falar de inovação de TechFrame, tá? Mas é muito legal esse evento aí, até eu vou participar. Tá convidado, Pedro. Com certeza. Bom, vamos começar oficialmente, então. Pessoal, bom dia a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Muitos aqui foram convidados para um evento presencial, a gente gostaria de fazer o evento presencial aqui em Campinas, nas nossas instalações, mas ainda em fevereiro está um pouco inseguro, as questões de COVID, acelera, desacelera o número, então a gente resolveu transformar num evento remoto, isso fez também com que a gente pudesse expandir esse conteúdo para todas as regiões da Tota Interior Paulista e Triângulo Mineiro, que até aproveito para saudar aqui o pessoal das unidades de Sorocaba, Jundiaí, Campinas, Limeira, Ribeirão Preto e lá de Uberlândia, que estão aqui com a gente, acompanhando esse webinar. Hoje o foco é o Release 12.1.33 da linha Proteus. Eu sei que muita empresa já atualizou, já se antecipou, mas tem muitos clientes ainda que estão conhecendo as principais inovações e avaliando o momento ideal de fazer a atualização de Release. E para fazer essa apresentação está aqui comigo o Pedro Blanco, especialista em back-office da TOTUS. Ele se dispôs aí com o time de back-office a estar aqui com a gente presente digitalmente falando para falar sobre essas inovações. E a gente vai passar aqui uma hora e meia falando sobre o assunto. E na sequência também a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades de TecFim com a Renata, nossa especialista, executiva especialista em TecFim, que está aqui com a gente na sala já. Ela vai comentar um pouquinho das novidades, iniciativas da TOTUS TecFim no final desse webinar. E eu vou ficar aqui acompanhando o chat, a gente tem muito conteúdo para falar, então a gente vai, provavelmente vai ter muitas perguntas e eu vou acompanhando aqui, mas a gente vai reservar mais para o final do webinar um tempo para responder as perguntas. E claro, se elas ao longo aí da apresentação já não forem sanadas à medida que o Pedro compartilha o conteúdo. E já falando em conteúdo, o conteúdo sim será compartilhado com vocês, antes que vocês comecem a perguntar, o material já está aqui com a gente, no final do evento a gente vai mandar e-mail para vocês. Também estamos gravando essa apresentação, vamos disponibilizar no YouTube para quem eventualmente perder alguma parte ou quiser compartilhar com um colega, então esse material todo vai chegar para vocês em breve, tá bom? Pedro, obrigado pela presença de novo aí, pela disponibilidade e deixo contigo o comando aí do nosso webinar. Legal, Marçom, bom dia, obrigado pela passagem de microfone. Pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer primeiramente a presença e o tempo de cada um de vocês, tá? Espero que todos estejam bem, vocês e seus entes queridos, né? Principalmente nesse período que a gente está passando. Como o próprio Marçom falou, era para esse evento ser presencial, todos inicialmente foram convidados para um evento presencial. Nós sabemos que presencial é muito diferente, não tem a sinergia igual, a gente até estava brincando falando isso antes de abrir o evento. Mas sempre respeitando as exigências da ciência e os requisitos do governo, a gente preferiu fazer remoto, né? E também para abrir para mais pessoas esse evento. Então, novamente, eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. Vai ser uma hora e meia bem proveitosa. Quero agradecer também toda a unidade da TOTUS IP pelo convite para a gente trazer esse conteúdo para todos vocês. Visto que não adianta nada o produto desenvolver algo, criar inovação ou melhorar, se não é compartilhado e gerar valor para os nossos clientes. Então, quero agradecer de novo toda a equipe da TOTUS IP, o Marçom, a Thalita, todo mundo e a diretoria, tá bom? Pessoal, reforçando o que o Marçom falou, nós da TOTUS estamos de home office desde quando começou a pandemia. Então, eu vou ficar focado na minha apresentação aqui, na minha segunda tela. Caso vocês tenham perguntas, fiquem à vontade, postem aqui no Perguntas, que o Marçom está super esperto para responder. E as perguntas que são mais reincidentes, no final da apresentação, a gente vai reforçar e fazer um bate-papo rápido aqui, tá bom? Então, vamos lá. Marçom, caso o meu áudio fale, tal, picote, dá um toque que a gente fica atento. Tá legal? Combinado, Pedro. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo a minha apresentação, né? Vamos lá falar sobre a 12.133. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a release 12.133, ela foi criada e ela começou a ser concebida, primeiro como projeto e depois como tecnologia em si, para ser liberada como uma release completa, desde o começo do ano passado. Por quê? Não só por conteúdo de inovação, porque tem muita inovação, eu vou mostrar para vocês, tanto de tech frame como inovação funcional, mas principalmente por causa da concepção dessa release, tá? A gente iniciou pensando no seguinte, cada vez mais a TOTUS busca se aproximar dos clientes. Quando eu digo TOTUS, é como produto, tá, pessoal? É como TOTUS Backoffice Linha Proteus. Então, nós criamos um evento, para vocês terem uma ideia, a nossa área de ofertas, onde nós tivemos mais de 300 participantes nesse evento, e desse evento nós tivemos 100 inscritos, onde nós apresentamos o que nós chamamos de projeto piloto da 12.133, que é o quê? Nós oferecemos uma série de benefícios para alguns clientes específicos, que no final foram 10 clientes selecionados, baseados em sua complexidade de negócio, nível e profundidade de segmento, tecnologias utilizadas, e nível de maturidade diferenciados, para que a gente consiga ter os clientes próximos a nós, já adotando e utilizando no seu dia a dia a 12.133. Então, para vocês terem uma ideia, como eu falei, tivemos mais de 100 inscritos, 10 clientes foram selecionados, e inclusive os clientes que estão na nossa nova modalidade Smart RP, que é o cliente, o Proteus 100% SaaS, já estão na release mais nova. E aí, para vocês terem uma ideia, mais de 30 clientes, na época que nós fizemos o primeiro evento da 12.133, esse número já estava desatualizado, tá? Eram já quase 50 clientes que estavam utilizando a 12.133, já realizando mais de um fechamento inclusive, tá? Então, só para vocês entenderem, de novo, a concepção dessa release, e o conceito de que cada vez mais, como produto, a gente busca ouvir e se aproximar do cliente. Um ponto de destaque, para quando nós lançamos a release 12.133, é o novo binário. Ele tem um nome diferente, e respeitando a estrutura do binário Lobo Guará, a gente homenageia a nossa rica fauna brasileira, utilizando um novo animal. Houve uma nova votação interna na Totos, e nós escolhemos o animal Arpia. Eu não sei se vocês sabem, mas a título de curiosidade, como o próprio segundo bullet fala, a Arpia, ela é a maior ave de rapina do mundo, e ela é nativamente e naturalmente do Brasil. É uma ave incrível. Inclusive, ela tem uma envergadura de 2 metros e meio, e ela, assim, modéstia à parte, ela é muito maior e muito mais potente e incrível do que, por exemplo, aquela águia careca, que é o símbolo dos Estados Unidos. E por que nós adotamos a Arpia? Por causa da robustez e do tamanho da Arpia. Então, essa é uma palavra que eu vou falar bastante aqui, e aplicado especificamente ao binário. Quando a gente começa a falar agora de pontos de ganho do binário, e aí daqui para frente vocês vão ver que eu vou dar bastante exemplos, eu gosto de citar vários exemplos, da infinidade de clientes que eu já implantei, personalizei e vendi, e dos questionamentos que os clientes costumam fazer. Quando a gente fala sobre robustez, pessoal, a gente está falando sobre um novo binário, onde nós temos várias funcionalidades, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas que geram ganho e trazem uma tecnologia de ponta para toda a estrutura do Proteus. Funções como a segregação do repositório de personalização e de funções padrão, um repositório único para múltiplos idiomas, uma melhoria exponencial, tanto no consumo e requisição de memória, como na utilização da CPU, a adoção do RASH 2.0, novo protocolo de comunicação, e junto com o RASH 2.0, a autenticação nos clients habilitada de padrão para comunicação REST e web service. Fica tranquilo, se você não é técnico, eu vou explicar e montar essa apresentação, principalmente essa primeira parte, que vai falar sobre as inovações de tecnologia e framework, de uma maneira bastante alegórica para que a gente entenda, não vou ficar entrando em Tecnicase. Vamos falar sobre as inovações de tecnologia. A primeira delas é o repositório segregado. O que é o repositório ser segregado? No Proteus, até então, nós tínhamos um repositório, que é onde ele fica armazenando e ele gerencia todos os fontes do Proteus, tanto os fontes padrão, que são as rotinas que a gente utiliza no Proteus, quanto os fontes personalizados, que a gente cria do zero e inclui dentro do padrão para a nossa necessidade. Pensando sempre em tecnologia e inovação, e também, como sempre, elevar o nível de gestão e governança do Proteus, já no binário Arpia, na estrutura da 12.133, nós temos a separação, a segregação dos repositórios. Então, quando você faz uma instalação e uma atualização do 33, você vai ter o repositório padrão, onde ele vai receber todos os fontes e atualizações do padrão, e nós vamos ter um repositório separado somente para as personalizações dos clientes. Isso, pessoal, para quem trabalha no dia a dia do Proteus, quem é mais técnico, quem dá manutenção, quem dá suporte, sabe que isso vai trazer uma infinidade de ganhos, tanto em manutenção, quanto mais em atualização. Outro ponto muito importante é, até então, no binário Lobo Guará, antes do Arpia, como funcionava quando eu tinha que atualizar, não sei se é o caso de vocês, mas eu tinha que atualizar os repositórios que contêm, como eu comentei com vocês os fontes padrões, para mais de um idioma. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho três idiomas no Proteus. O padrão que é português, o segundo que é inglês, e o terceiro que é espanhol. Quando eu tenho um ambiente indicado, o que eu tinha que fazer? Pegar uma patch e aplicar, por exemplo, para atualizar rotinas do compras e expedição contínua. Uma para português, uma para espanhol, uma para inglês. Agora, no novo binário Arpia, a gente tem um único repositório, e agora padrão, separado do personalizado, que é múltiplo idioma. Então, eu não tenho que ficar me preocupando com ficar pegando patch específica de idioma. Ponto importante aqui de atenção, que geralmente vocês costumam ter dúvida, tá? A regionalização ainda continua separada. A única coisa que a gente unificou aqui é o tratamento e o gerenciamento de fontes com idiomas diferentes. Então, aqui a gente unificou num repositório só, todas as funções do padrão, como eu citei anteriormente, e unificamos a gestão dos idiomas. Você só define na hora do login qual idioma você quer. Inclusive, essa é outra novidade, não vou dar muito spoiler, vou falar daqui a pouco, tá? Mas a regionalização, por exemplo, Pedro, eu tenho uma indústria aqui no Brasil e tenho uma filial na Argentina. Então, ainda vai existir uma estrutura do proteus específico para a Argentina, tá bom? Outro ponto muito importante, pessoal. Quando a gente fala sobre a adoção do binário Arpia na release plena e atualizada da 12.133, a gente está falando agora de um DB Access e, com isso, de uma estrutura completa rodando em 64 bits. Pedro, o que isso muda na minha vida? Eu que sou usuário, eu que sou CEO, eu que sou diretor, eu não sou da área de TI. Fora os ganhos de performance que eu vou explicar daqui a pouco, a gente está muito mais pré-disposto a qualquer tecnologia e inovação que vier no mercado, a gente conseguir implementar de maneira muito mais prática no proteus. Uma delas é essa aqui que eu vou falar agora. É a adoção da porta multiprotocolo. O que essa porta multiprotocolo traz para nós? De novo, sem ficar entrando em detalhe técnico. Ela traz, de uma maneira prática, a padronização de que não importa como vocês acessem o proteus, ele esteja seguro e ele esteja protegido. E eu estou dizendo tudo isso pegando o gancho, inclusive, do que o Marson falou. Nós vivemos em era de LGPD e em era de roubo de dados. E a gente sabe, pessoal, o RP é um dos nossos, se não o maior, parceiros de negócio que nós temos na nossa empresa. Eu brinco que quando você seleciona um RP, a relação que você tem com ele é como se fosse de um casamento. porque você tem a sua empresa ali. A gente está falando do núcleo do seu negócio e da sua empresa. Então, por isso que a gente tem que ter essa validação de utilizar certificados de padrão que a TOTUS já expede, que é o caso aqui. Então, no novo binário, ele já vai ter a porta multiprotocolo habilitado e já vai ter o novo certificado para que a gente não tenha problema de segurança e validação e quebra dos acessos do Proteus. Não importa de onde você acesse, tá? Estou acessando no client local, estou acessando pelo navegador, estou acessando pelo Smart Client HTML, não importa, tá? Ponto importante, como a gente falou, eu não sei se vocês sabem, mas um dos testes de peso que nós fazemos quando a gente vai liberar toda a aplicação no geral, do que nós chamamos de binário, que são basicamente os executáveis, são os programas que fazem funcionar o client do Proteus que a gente acessa e utiliza no nosso dia a dia, tá? Um deles é um teste que nós colocamos 300 usuários e nós comparamos lado a lado, de fato, num teste de mesa, o Arpia e o Lobo Guará. A gente bota várias rotinas, tá? Incluindo o cliente, incluindo o fornecedor, incluindo o pedido de compra, fazendo o baixa, documento de entrada, documento de saída, vários processos sendo executados por automação, tá? E aí a gente teve um consumo e uma redução. No app server do Arpia, a gente teve uma redução do consumo de CPU em 21%, tá? Mas não é só isso. A memória, e aí quando eu falo memória, a memória RAM, o consumo de memória local específica, teve uma alocação de 10%. Mas quando a gente exponencia esse teste, então a gente muda o cenário de 300 para 3 mil usuários, a redução é maior. Então a gente tem uma redução de só no consumo de CPU de 25% e de memória quase 20%. De novo, Pedro, o que isso significa e muda na minha vida usuário ou utilizador ou gestor no Proteus? A utilização no dia a dia. Então, se você está utilizando uma rotina que ela também foi otimizada, ou seja, ela utiliza as melhores práticas de desenvolvimento ou ela é uma rotina do padrão, quando você utiliza nesse novo binário, você tem uma agilidade muito maior, tá? Existem outros fatores que a gente tem que considerar, mas esse é um ponto importante para vocês entenderem de novo o quanto a gente está investindo em usabilidade e em ganho funcional para todo mundo, tá? Aqui a gente vai ter uma mandala explicando para vocês qual é o ponto de cada ganho que nós tivemos para quem é mais técnico e quer dar uma olhada, né? Quer falar sobre o Smart Client, o Smart Client HTML, os links que a gente chama de plataforma Totus Tech no geral, tá bom? Vamos falar agora sobre as inovações de framework, que é um ponto importante e que pode ser que para nós do dia a dia não impacte tanto, mas é bom a gente entender quais são os ganhos que a gente já tem hoje. Um ponto grande que nós temos e essa solução inclusive, ela não é nova, tá pessoal? Ela está disponível desde a release 17 do Proteus, é o Code Analysis. O Code Analysis é uma solução 100% gratuita, 100% online, ou seja, é um navegador que você faz um cadastro, habilita o cadastro com o seu código T de cliente, né? E feito isso, o que você faz? O que é o Code Analysis, Pedro? O Code Analysis, você sobe os seus fontes personalizados, você atualiza e inclui eles lá, e é uma plataforma que ela valida, baseada nas melhores práticas de mercado e desenvolvimento da própria Totus, como está a saúde desse seu fonte personalizado. Por quê? Vocês perceberam que eu deixei um gancho quando eu acabei de falar sobre performance, onde se o seu código está otimizado. Eu digo isso por quê? O Rodrigo Sartori, que é o nosso diretor de produto, ele tem uma expressão porque ele já foi dev e eu concordo com ele, eu também já desenvolvi. O código, como tudo na vida, inclusive a tecnologia, ele envelhece, né? Ou seja, o desenvolvimento de uma rotina, ele envelhece. E, muitas vezes, não envelhece bem. Então, o que acontece? É muito importante que a gente atualize os nossos fontes no Code Analysis para entender, de fato, o que a gente pode melhorar Então, às vezes, você tem uma rotina aí, você, no seu ambiente que está me ouvindo, que você tem uma demora muito grande e que se você tivesse passado pelo Code Analysis, talvez você poderia utilizar uma prática melhor ou a sua área de desenvolvimento ou você, junto com a TOTOS, fazer esse trabalho nos seus fontes, né? Como se fosse um BSO ou um serviço de BSO e você pode otimizar todo o seu ambiente, ganhando o quê? Agilidade, performance no dia a dia e ganhos até na utilização geral do Proteus, tá bom? Outra ferramenta totalmente gratuita que nós lançamos desde a Release 27 é o gestão de projetos e, na verdade, o gestão de projetos ele é incluído dentro do módulo configurador, tá? O módulo 99 do Proteus e o que esse módulo faz? Dentro dele, a gente consegue incluir projetos para aplicar pacotes. Então, por exemplo, eu tenho a minha janela, Pedro, que toda terça-feira eu paro a minha empresa de noite, meia-noite ou 10 horas da noite ou 7 horas paro todo o Proteus e atualizo. Atualizo o que eu tenho que aplicar do padrão, atualizo os pacotes de expedição contínua, rodo os atualizadores e aplico e compatibilizo tudo o que eu tenho de personalizado. E aí, na quarta-feira, sobe e a gente testa e beleza. Esse processo que eu estou explicando para vocês, que seria uma janela de atualização básica que qualquer cliente tem que fazer ou pode fazer, a gente pode usar essa ferramenta aqui onde a gente cria os projetos, inclui os pacotes que a gente tem que aplicar e aí a gente inclusive consegue definir os acessos. Então, por exemplo, na sua equipe é comum, eu não sei no caso de vocês, mas é muito comum que quando você tem mais de uma equipe utilizando ou realizando manutenção no Proteus, é óbvio que vai ter uma hora ou outra que nós vamos colidir nas informações, porque nós estamos falando de um RP integrado. Então, se eu tenho uma equipe que está mexendo no compras e no faturamento, é óbvio que ela vai afetar e ser afetada pela equipe que está mexendo no fiscal e no contábil. Então, para a gente não ter esse problema, a gente usa o gestão de projetos para que eu inclua todas as atualizações da equipe do compras e do faturamento e também inclua as atualizações do pessoal do fiscal e do contábil. Inclusive, dependendo da alteração que eu estiver realizando no dicionário, a própria ferramenta vai falar, junto do gestão de projetos com gestão de ambientes, ele vai falar, ó, tem um dicionário aqui, tem uma alteração que você está fazendo aqui que você alterou aqui. Qual que é o que vai vigorar? De novo, tudo isso para elevar o nível de governança e gestão que cada um de vocês pode ter com o Proteus. Quando a gente atualiza também para o Lobo, desculpa, para o Binar Arpia, lembra que eu falei para vocês? Quando nós unificamos os idiomas no ambiente, outro ganho importante é, eu tenho a praticidade de trocar o idioma do client inteiro do Proteus no login. Então, como a gente está vendo aqui agora, a gente tem essa interface nova de login do Proteus e simplesmente eu vou lá embaixo, troco, ele vai vir de padrão português, eu mudo para inglês ou para espanhol, tá? Antigamente, eu tinha que fechar todo o client, abrir de novo e na interface do Splash eu tinha que definir qual é o ambiente separado que era o idioma que eu ia usar. Aqui, eu só faço flow off e troco o idioma simples e rápido assim, tá bom? Outra ferramenta que nós temos também que é 100% gratuita e eu brinco que todo cliente deveria utilizar é a central de atualizações. Eu digo deveria porque tem muito cliente que não usa ainda, tá? A central de atualizações para quem não conhece, pessoal, é onde eu consigo consultar com um clique e de dentro do Proteus inclusive, como está a situação dos meus ambientes e aí eu digo a situação dos meus ambientes em sentido de atualização de todos os fontes padrões do repositório, lib, binário, validação de ambientes e inclusive, agora, na nova versão que saiu na 27 e na 33, comparar os ambientes. Então, os clientes pediram muito e a gente ouvindo, nós colocamos a funcionalidade que é o quê? Pedro, eu estou no meu ambiente de produção, aí eu tenho a funcionalidade A que não está funcionando ou que está com problema, aí eu tenho uma correção, apliquei no meu ambiente de homologação. Beleza, na homologação está funcionando, eu quero comparar a homologação com produção para ver se não tem mais nada que eu tenha que mexer e quando eu digo comparar, é comparar tudo, igual a gente está vendo aqui agora, eu quero comparar todos os fontes, eu quero comparar lib e quero comparar binário, toda a parte de frame tech, ele compara e traz para vocês, então, se eu tiver que atualizar qualquer coisa ou consultar a documentação, fazer download, tudo pela central de atualizações, clica no botão, essa atualização é o que? É isso, qual o pacote? É isso, faça o download, é só separar para a janela e atualizar, simples assim. Pegando o gancho também do que o Marçon falou, do evento incrível que eles vão ter amanhã, eu gostaria muito que ele me convidasse, tomara que sim, nós vamos falar sobre LGPD, mas aqui muito rápido, nós liberamos já, desde a release 25, que agora está descontinuada, hoje nós temos a 27 a 33 elegíveis, a primeira fase da LGPD, onde nós conseguimos, como nós estamos vendo aqui agora no GIF, a configuração e parametrização do que são os campos pessoais e sensíveis, e isso é possível nos ambientes porque grande parte dos campos que são considerados informações pessoais e sensíveis, o PO de cada módulo, que é o dono da área de negócio, junto com a área de tecnologia, dentro da TOTUS matriz, ele já fez uma pré-relação e liberou nessa primeira fase, então quando vocês começarem a configurar a LGPD para quem não configurou ainda, no configurador, já está liberado uma série de campos por módulo, inclusive, que foi o que o PO fez, então no faturamento, ele já tem os campos que ele sugere que são pessoais e sensíveis, no financeiro, e assim vai. A anonimização dos dados através de APIs que nós já liberamos, caso seja necessário, porque o seu cliente pode falar, ele pode solicitar isso em áreas de LGPD, a gestão do log e a auditoria dos dados também já é possível, e a criptografia do banco de dados da informação, aí é na ferramenta de banco de dados, mas é bom, e eu trago tudo isso à tona para vocês perceberem que como software house, como empresa que é provedora de solução de tecnologia e serviços para vocês, a TOTUS já está deixando as ferramentas para vocês gerenciarem o ambiente com as práticas da LGPD, tá bom? Outro ponto importante que nós temos é o PDBet, essa solução foi muito requisitada principalmente pelo pessoal que trabalha com a manutenção do Proteus. Com essa ferramenta nós conseguimos incluir múltiplos pacotes de maneira enfileirada e sequencial como nós estamos vendo aqui agora no exemplo para aplicar atualizações no Proteus. É muito comum e infelizmente acontece, eu digo infelizmente por N motivos, tá? o cliente não atualizar um pacote ou outro, né? Então, o ideal seria se eu vou atualizar o Proteus, eu tenho que pegar o pacote de expedição contínua de todos os módulos e já existe, hoje já existe um pacote de expedição contínua BCOPSI no portal de downloads. É óbvio, se eu quiser eu pego o soldo compras, o faturamento, mas eu vou atualizar todos, tá? Então eu pego do BCOPSI e aí muito provavelmente o cliente ele é de segmento, então ele tem alguns específicos pacotes de segmento. Para eu ficar aplicando um a um era muito complicado, né? Então, aqui no PDBet você coloca todos em sequência e você coloca para rodar. E aí tem um diferencial. No PDBet ele é uma interface já pronta, é uma rotina preparada para ele rodar. O primeiro, rodou, deu tudo certo? Ele dá um logzinho. Você quer salvar? Vamos para o próximo? Vamos. Deu erro. O que você quer fazer? Quer parar? Quer continuar? Tudo isso dá para fazer aqui pelo PDBet. Ou seja, a atualização do Proteus ficou mais rápida e mais fácil ainda. Tá bom? Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de ciclo de vida. É sempre importante a gente falar de ciclo de vida porque a gente sempre comenta isso nos nossos eventos de release, mas é bom reforçar para todos vocês, tá? Nós tivemos aí um ciclo de releases bem frutífero desde a versão 12 quando ela foi lançada. E nós entendemos que o lançamento dessas releases ele fica intrinsecamente relacionado com a velocidade que os nossos clientes conseguem se atualizar. E assim, fazendo uma média, né? Por exemplo, quando nós lançamos a 33, eu expliquei, eu mostrei para vocês no começo, nós tínhamos até uns 50 clientes. Hoje, nós já temos quase 2 mil indo para 3 mil clientes já migrando. Então, tem muito cliente já migrando direto para a 33, tá? E um ponto importante é se você quer migrar ou se você está na 25 ainda ou está em qualquer release que está descontinuada já, que é da 25, para baixo, o que a gente recomenda sempre? Vá para a release mais nova, vá para a 33. Nós já temos, como eu falei, quase 3 mil clientes que já estão na 33, tá? Então, isso é um ponto que a gente está fazendo aos poucos e é um trabalho, né? Contínuo, mas a gente sempre faz, tá, pessoal? Todo evento. E eu digo isso por quê? E isso eu faço sempre questão de falar, tá, pessoal? Eu já fui cliente da Totos. Pequeno é grande. Então, eu sei, eu já sabia como era fazer a atualização e todos os pontos que vocês alegam, né, ou que a gente costuma ter quando a gente fazia uma atualização. Hoje, a gente não faz mais atualização de versão, a gente faz upgrade e release, são coisas diferentes. É muito mais prático e muito mais rápido, fora todas essas soluções que a gente está mostrando para vocês aqui agora, tá? Mas se vocês optarem por N decisão que cabe a cada cliente, não tem problema nenhum, todo mundo tem livre-arbítrio, de continuar na release 27, nós vamos liberar depois uma garantia estendida a partir de julho para essa release, tá bom? Mas o ideal é migrar sempre para 33, tá? Bom, aqui a gente tem o que a gente chama de semáforo de upgrade, que é o quê? A gente sinaliza para os clientes de acordo com a release que você está, qual é a necessidade que você tem de realizar o upgrade, se é muito urgente ou não. De novo, essa documentação, vocês vão receber por e-mail, fiquem tranquilos, é só para a gente reforçar alguns pontos importantes, tá? O que nós estamos vendo aqui agora são pontos que a gente sempre faz questão de reforçar, que são fundamentais. O que é necessário quando eu vou fazer um upgrade, tá? Então, primeiro, sempre validar, se possível, as documentações do que foi disponibilizado de inovação, melhoria, correção e implementação nas releases prévias e nas novas. Análise da infraestrutura para validar todas as informações possíveis para a adoção do novo binário Arpia e validações e testes de performance para aí sim fazer o upgrade, tá? Fez o upgrade, acompanha o ambiente em produção, use as ferramentas novas, valida, utiliza o Discovery para pegar a deadlock, para ver a versão mais nova e atualizada do DB Access 64, a performance dele, acompanha o dia a dia de vocês. E aí, feito isso, com o tempo e com o prazo, agora já na release mais nova, começa a revisar as personalizações de vocês para elas estarem de apoio com as melhores práticas e aí sim migrar o dicionário exam para quem está com o dicionário nas pastas ainda local para o banco de dados, tá bom? Então a gente sempre recomenda fazer essa migração em momentos diferentes. Faz o upgrade para a release primeiro, fica tranquilo, bota o seu ambiente em produção para rodar, bota as suas áreas para funcionar, detecta melhoria, adota recurso novo, feito isso, aí quando possível, se possível também, façam a migração do dicionário para o banco, tá bom? Outro ponto importante, criou-se esse mito, porque o ecossistema Proteus é enorme, ainda bem, mas criou-se o mito de que a TOTUS obrigava a migrar o dicionário para o banco, aí sempre que tem uma release nova e a gente vai fazer evento, sempre tem gente que pergunta, Pedro, é obrigada a migrar o dicionário para o banco? Não, pessoal, a TOTUS não obriga a migrar o dicionário para o banco, tá bom? Caso você queira ajuda, fora o próprio canal da TOTUS IP que está aqui realizando esse evento, nós temos um canal específico, só para tirar dúvidas sobre os problemas de upgrade, tá? Então, você abre o chamado e você encaminha esse chamado para o upgrade, mas o pessoal sempre vai atender vocês de acordo com o processo padrão de atendimento, tá? Falamos bastante aqui de inovação de tecnologia, de frame, mas vamos falar de inovação funcional? E quando eu falo de inovação funcional, pessoal, eu falo sem medo nenhum, e eu digo porque eu acompanhei várias releases e fiz evento de quase todas, que essa release 12.133, sem dúvida nenhuma, é a release que mais tem inovação funcional, e eu vou mostrar para vocês. E de novo, 95% do que eu vou falar aqui é gratuito, é só fazer upgrade para a 33, configurar e usar a rotina, simples assim, tá? No quarteto que a gente chama, pessoal, que são os quatro principais módulos que qualquer cliente começa utilizando o Backoffice linha Proteus, que são os módulos de compra, estoque, faturamento e financeiro. Como eles são os módulos mais utilizados, eles receberam um pacote, e isso faz parte da modernização que a gente começou desde 2017 e que a gente está vendo os principais frutos agora nessa release 33, eu vou mostrar para vocês, de todo o Backoffice, tá? E quando a gente está falando de modernização, é recurso novo, funcionalidade nova e tecnologia nova, tá? Então, não é só uma tecnologia, ah, não, é para dizer que é novo, é um recurso novo. O que isso muda ou dá ganho na minha vida, Pedro, no dia a dia do meu usuário? Que é isso que é importante, né? É a usabilidade e o ganho que isso vai trazer no dia a dia. Um deles é, nós criamos, cada um dos quatro módulos ganharam Dashboards in PO UI, que é essa nova linguagem que a gente está vendo aqui, né? Essa interface que nós estamos vendo aqui, que é diferente do que a gente está acostumado do Proteus, que ela é muito mais moderna, usual e fluida, tá? Então, qual que é a ideia? A gente consegue criar com pré-indicadores prontos, tanto para a geração de cards, quanto para a geração de gráficos, e de novo, nesse primeiro momento, com indicadores pré-prontos, tá? Mas a gente já está num segundo momento, assim, numa próxima atualização, a gente já vai liberar a possibilidade de os clientes poderem criar indicadores, tanto em cards, quanto em gráficos. Aqui no faturamento não poderia ser diferente, então nós temos indicadores como, por exemplo, todos os pedidos que estão liberados e aptos para faturar, faturamento postado, pedidos que estão com bloqueio do estoque ou crédito, e tudo isso, a gente consegue clicar ali em detalhes no card, ou detalhes no gráfico, ele vai trazer os registros em grid, e você consegue entrar no registro no último detalhe, como, por exemplo, a nota fiscal por UF, igual a gente está vendo agora, e gerar uma planilha, caso eu queira lidar com essa informação, e tudo isso 100% compatível com os acessos da LGPD, tá bom? Dentro do faturamento também, nós modernizamos, e eu usei essa palavra agora, e eu vou usar bastante, vocês viram desde o início, como eu já expliquei, faz parte do ciclo do novo Backoffice, nós modernizamos o antigo portal do vendedor, então nós criamos o portal de gestão de vendas, que é um portal 100% online, ou seja, você acessa ele do seu navegador, e aí você pode abrir ele pelo seu celular, ou seja, o vendedor pode usar o portal pelo celular, basta ele ter internet e usar o Chrome, pode usar pelo Note, pelo tablet, de onde ele quiser, nesse portal, ele consegue acompanhar qual que é o status dos clientes da carteira dele, qual é a linha de crédito e total utilizado, se eles têm inadimplência, qual é a taxa, o risco dele de crédito, quais são os contatos para compartilhamento e ativação, incluir pedidos de venda, verificar se o pedido de venda já foi para integrado na retaguarda, se já foi liberado, já foi faturado, inclusive acompanhar essa sincronização em tempo real, e essas notificações serem geradas para ele acompanhar, incluir o pedido, gera um pedido em PDF e manda para o meu cliente, tá bom? Esse aqui, ele consome uma licença específica, que a gente chama, que é um pacote que pode ser, dependendo do seu licenciamento, ou uma licença do tipo I, ou para quem não tem a licença do tipo I, o pacote de aplicativos que já inclui também o portal, tá bom? Reforçando o que eu falei, a responsividade que a gente já criou esse portal, pensando para que qualquer um possa acessar e incluir pedido de venda para a sua necessidade, tá bom? O módulo também, como está incluído dentro do quarteto, que recebeu um dashboard geral, foi o financeiro também. Aqui a gente consegue ter visões por naturezas financeiras múltiplas, né? Comparações de movimentações de previsto versus realizado de acordo com os cadastros das naturezas, e de novo, tudo isso com gráficos e cards que a gente consegue definir por modelo, por filtro específico, quero um ano, quero seis meses, quero 15 dias, você consegue definir tudo isso, tá? Também, na modernização, nós criamos um novo portal do cliente. Esse portal do cliente, quando eu falo, é para o cliente final de você, é para o cliente de vocês, para que ele consiga acessar pelo navegador, e aí de novo, pode ser pelo celular, pode ser pelo tablet, pode ser pelo computador, de onde ele quiser, basta ter acesso à internet, utilizar o Google Chrome, e vocês configurarem o acesso para ele no portal. Nesse portal, ele consegue entrar e validar, por exemplo, por indicadores de gráficos, qual é o consumo que ele tem de título pendente em aberto, título que ele tem pendente em atraso, um gráfico de projeção dos valores que ele tem dos títulos por mês, na projeção do ano dele, o saldo que ele tem ainda possível para consumo, se você utiliza limite de crédito, limite e os indicadores para as notas fiscais que foram emitidas contra ele, para ele conseguir inclusive abrir essa nota e visualizar o que foi emitido contra a empresa dele para ele saber, e aí, se ele precisar, você consegue entrar com os detalhes do título a pagar para ele visualizar o que ele tem para pagar ainda, e pegando o gancho de um novo envio de boletos por API que eu vou falar daqui a pouco também, ele consegue, se você enviou os boletos por API nessa nova solução, o cliente consegue entrar no título que está pendente para ele e pegar o código de barra do boleto e pagar na hora se ele quiser, tá bom? Ou até mesmo baixar o boleto ou enviar por e-mail, tudo isso ele consegue fazer pelo portal dele para que vocês provenham isso para o cliente final de vocês, tá? Ponto importante, o financeiro, ele tem vários painéis de padrão já, né? Então, dentro do financeiro, ele tem o painel do conto a pagar, receber, o painel da tesouraria, só que, de novo, a gente está buscando modernizar e agregar valor muito mais na utilização do back-office no dia a dia dos nossos clientes. Então, nós criamos um novo gestor financeiro, onde ele consolida as informações desses painéis e com uma interface prática e fluida e praticamente a analogia que eu uso é com dois cliques você faz qualquer função aqui e é exatamente isso. É essa usabilidade que a gente vai trazer no dia a dia de vocês fora as inovações. Nesse painel aqui, pessoal, você consegue consultar todos os saldos que vocês têm de quando vocês receberem a pagar, top 5 clientes que mais devem, top 5 os bancos que mais têm saldo, consultas como essas que são muito pertinentes no nosso dia a dia e pontos importantes, consulta e gestão de saldos bancários de maneira separada ou unificada e aí depois a gente consegue na segunda camada que é movimentações financeiras que é o que nós estamos vendo aqui agora, nós temos um ponto muito importante que é o quê? É o acompanhamento do fluxo de caixa e considerando sempre o que for necessário. Então, eu posso editar o filtro para considerar entradas, só considerar saídas, eu quero aumentar o período porque de padrão a gente traz 30 dias, né? Ah, eu quero aumentar o período, eu quero provisionar mais. De padrão, ele sempre vai trazer quanto eu tenho de saldo de entradas, entradas saídas e o saldo final concebido, o provisionamento de 30 dias e as inclusões. E como a gente está vendo aqui agora funcionando, você pode considerar ou desconsiderar um desses três pilares. Para quê? Bom, começa a fazer aqui a validação de alguns valores, passo o mouse em cima, vejo os valores, comparo. Bom, algumas coisas estão boas, outras não estão tão boas. Faz parte, é assim que funciona a gestão de uma tesoura e um fluxo de caixa. Então, eu vou simular movimentação. Deixa eu simular uma movimentação aqui ou múltiplas, não importa. Entradas, saídas, 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 entradas, quantas eu quiser. Simula as movimentações, ele vai provisionar todas elas no gráfico e aí eu defino o que eu quero de novo considerar. Se eu vou considerar as simulações agora, sim, não, se eu tiro as saídas por enquanto. Feito isso, eu analiso e com essa análise na minha frente, com pouquíssimos cliques, eu entendo que realmente o meu caixa, ele não está saudável ainda. Para ficar saudável, o que eu precisaria? Realizar um aporte, por exemplo. Então, se eu tenho feito a devida integração e validação antes da consulta com o nosso braço da Tecfin, você consegue antecipar recebíveis de dentro do novo gestor financeiro e aí feita a devida análise, em até 24 horas, o dinheiro cai na conta de vocês. Tudo isso de dentro do novo gestor. Tá bom? Um ponto que eu quero a gente também reforçar aqui agora, a modernização de todas as soluções que a gente está trazendo para o BCOPS e uma delas é a transmissão dos arquivos do financeiro. Hoje a gente sabe que a modernização dos envios das informações é necessária. Então, nós começamos com a frente de envio do contas a receber por API. O que isso significa, Pedro? Uma analogia que eu gosto de fazer para ficar claro, tá? A API é um tipo de comunicação que ele moderniza e deixa muito mais direta a conexão entre você, cliente, com o seu banco. E a comunicação para funcionar é praticamente instantânea. Então, eu brinco que é como se fosse um Pix mais da transmissão dos boletos. Então, nós temos vários clientes utilizando, inclusive não só os pilotos, mas vários clientes da 33. Como que funciona? Hoje já temos, como vocês estão vendo aí, o Banco do Brasil e o Itaú homologado. Eu monto meus títulos, coloco eles num borderô, que até aí não mudou nada, porque a gente ainda tem que dizer para o RP quais títulos a gente vai mandar para o banco. Eu monto o borderô e no banco, no cadastro do banco, a gente configura para que ele envie por API. E aí, nessa hora, o Proteus vai entender o quê? Opa, esses títulos aqui desse borderô, o banco vai enviar por API. Então, ele em segundos, e aí, é por isso que eu faço a analogia com o Pix, a gente já chegou a fazer testes, tá, pessoal? Tem cliente que 10, tem cliente que 15 segundos, todo o borderô dele já foi enviado para o banco. Tudo de dentro do Proteus, tá? Então, essa é a ideia, tá bom, pessoal? E aí, de novo, exatamente pegando o gancho do que vocês estão pensando. Então, vocês devem estar pensando aí, pô, que legal, além disso ser muito moderno, é bacana e vai ajudar o meu dia a dia. Mas, então, quer dizer que se o Pedro e a Tots, eles já estão falando de enviar boleto por API desse jeito que ele falou, a receber, então, logo eu já vou ter o retorno, já vou ter a pagar, eu já vou... É isso aí. É isso aí, tá? É como sempre, tá, pessoal? A gente tem que começar por alguma coisa. Então, nós já estamos tendo uma adesão enorme, gigantesca, dos clientes em relação a isso, a gente quer que vocês utilizem, para a gente começar a colocar outras coisas também. E eu não vou dar muito spoiler do que mais a gente pode fazer, tá bom? Mudando o módulo agora, falando do módulo de estoque e custos, ele também, por ser um módulo do Quarteto, receber um dashboard nativo, onde nós temos cards e gráficos contendo visão do saldo em estoque, tanto valorizado por quantidade, quanto por valor, não importando a moeda que vocês tenham esse estoque, tá? Porque o Proteus permite todas as validações de entradas, saídas e movimentações em múltiplas moedas, né? Então, a gente também tem essa validação dentro do dashboard. Outro ponto importante, a gente tem um gráfico de lotes para vencer, tá? E isso é importante, os clientes pedem bastante, né? Itens que estão pendentes de endereçamento, e também, inclusive, uma análise da evolução dos fechamentos de estoque, comparando qual que é a valorização mês a mês, tá? Outro ponto importante, que os clientes também pediam muito, grande parte do que eu estou falando aqui com vocês, os clientes sempre pediram muito, tá, pessoal? A gente sempre ouvindo muito os nossos clientes. Nós criamos dentro do estoque um portal, tudo em PUEI, como vocês estão vendo, tá? De dentro do Proteus, para acompanhar o fechamento de estoque, efetuar de fato. E como a gente está vendo aqui agora funcionando, é um passo a passo, porque é muito comum eu mesmo já acompanhei uma infinidade de clientes, não importa o nível de maturidade, é muito comum que o cliente, ele inverta ou alterne, fica alternando os passos do fechamento de estoque, e isso gera muita confusão no cliente. É comum, acontece, a gente entende isso, faz parte do negócio. Só que nós também temos que prover uma solução e tecnologia e usabilidade para ajudar o cliente. Então aqui a gente tem como se fosse um wizard, próximo, 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 para ficar muito mais fácil para fazer o fechamento de estoque. E aqui a gente tem validações de como vai ser feito o cálculo, a efetuação do cálculo em si, tanto o custo padrão, mas principalmente o custo médio, a análise e revisão do que está pendente, então ele vai indicar aqui, o que está com problema de cálculo, o que não tem custo, o que custo está errado, tudo isso para a gente analisar e ficar muito mais prático para fazer a conferência e validação do fechamento de estoque. Tudo isso com pouquíssimos cliques, como vocês estão vendo aqui agora. E junto com isso, nós incluímos também a possibilidade de reabertura de estoques. Isso é uma coisa que nunca existiu no Proteus, quem usa o Proteus há muito tempo e fecha o estoque sabe que isso é complicado. Então, o que acontece? Quando a gente fecha o estoque e as movimentações do Proteus, a expressão de fechar as movimentações de estoque no Proteus significa que eu vou fechar todas as entradas e saídas e movimentações do URP no geral, porque é todo integrado. Isso, para os usuários entenderem, é muito complexo, porque é óbvio, o pessoal do fiscal às vezes ele precisa lançar uma nota, ele precisa fazer recáculo ou alguma coisa e ele não consegue. Isso aplica para todas as áreas. E aí hoje, até então, sem Sena 33, se eu quero reabrir um período de estoque para fazer ajuste, correção, o que for, eu tenho que ir lá e falar com a TI ou então eu tenho que ter acesso, entrar no configurador e alterar um parâmetro, sabe? É um negócio que, se você for pensar em 2022, é inconcebível, mas é o que tinha, tá? Mas, pessoal, nós somos cientes disso, tá? Então, ciente disso, nós criamos também dentro do painel de fechamento a possibilidade de reabrir, de acordo com o acesso que a pessoa tiver, a movimentação de estoque, tá bom? Outro módulo, também do Quarteto, que recebeu um dashboard, foi o módulo de compras. Nele, a gente consegue validar pedidos por fornecedor que estão em atraso, age de pedidos, o score de pedidos de solicitação versus pedido, as devoluções por período, e de novo, tudo isso, a gente consegue abrir os detalhes, validar registro a registro, e inclusive, gerar uma planilha disso em tempo real, tá bom? Outro ponto importante é que nós integramos o nosso serviço de assinatura eletrônica, o TAI, o TOTS Assinatura Eletrônica, junto com o módulo Gestão de Contratos. Então, quando eu incluo num contrato, no tipo do contrato, um documento, esse documento eu vinculo a digitalização dele em PDF do Banco de Conhecimento do Proteus, defino que na amarração do documento versus o contrato, feito isso, quando eu mudar o status do contrato, a situação dele de ele estar sendo incluído, ou então ele estar sendo editado para vigente, quando a gente muda esse status, o Gestão de Contratos automaticamente manda a informação para o TOTS Assinatura Eletrônica, e quem você vinculou lá nesse documento para receber essas informações, seja ele para assinar, seja ele para ser testemunha, o que for, ele vai receber o e-mail para ele fazer o cadastro no TAI, e se ele já tiver, ele faz a assinatura e valida. Feito isso, o Proteus recebe a validação da assinatura e altera o status do contrato, tá bom? Tudo isso, obviamente, já utilizando as mais modernas tecnologias de assinatura eletrônica do TAI, 100% válido juridicamente e compatível com os ficados tanto a 1 quanto a 3, tá bom? Um ponto importante que nós tivemos aqui, pessoal, no Livros Fiscais e que foi bem ousado isso, é o novo configurador de tributo, o configurador de tributos em si a gente já tinha lançado ali na 27, mas ele estava funcionando somente para fundos, tá? Então, por exemplo, a FCP, o FIESB, eram fundos específicos. Hoje, o configurador da 33, ele funciona para qualquer imposto e qualquer tributo, tá? Nós já temos vários clientes utilizando e com isso, muita gente pergunta, né? Então, já vamos responder a pergunta agora. Pedro, a TES morre? Não. a parte fiscal e a parte financeira relacionada ao fiscal sai da TES, tá? E aí, lógico, a migração pode ser gradativa, não tem problema nenhum. Você ainda pode deixar, por exemplo, a configuração do configurador ativa e aí você usa da TES e aí você vai migrando e tirando da TES e trazendo para o configurador, como muitos clientes já estão fazendo. Não importa, CMS, ISS, PIS, COFINS, ST, o que for, tá? Você já pode fazer e inclusive como a gente está vendo aqui agora, com uma calculadora que você cria a sua regra de base do cálculo do imposto. Ou seja, não existe mais aquela questão de caixa preta de é, eu até sei como calculo o CMS, mas eu tenho que olhar cadastro A, B, C, D, ler o boletim da TOTOS e aí funciona. Esquece. Aqui você cria a sua regra como você quiser e como você precisar. Tiveram cenários de clientes que já aconteceram, do cliente ser muito grande e ele tem uma multiplicidade de cenários tão grandes que ele falou assim, eu não tenho mais número de T's para usar para tanta situação que eu tenho, Pedro. Então, ele teve que migrar para o configurador. Mas mesmo você que não tem esse problema, você pode migrar, tá, pessoal? Então, a T's ainda vai continuar existindo, então ela vai ainda gerenciar o estoque, ela vai gerenciar o financeiro, o ativo, tudo o que ela fazia. A parte fiscal e a parte de apuração que gera financeiro do fiscal, aqui você já pode usar o configurador, tá bom? No módulo de automação fiscal, nós também incluímos uma série de funcionalidades novas para o painel do FDR-INF, nós colocamos um novo evento, o 25.5, nós tivemos novas interfaces para ficar muito melhor para utilizar e ter performance para consultar os eventos e para transmitir. E cada vez mais vocês estão percebendo, no automação fiscal, a gente está adotando junto com o TAF Full que a gente chama, que é a atualização do TAF, tá, pessoal? Então você já tem o TAF, é só atualizar para a versão mais nova, você já vai ter essa interface com esse monte de recursos que a gente está vendo aqui agora. Então, para o FDR-INF, já é importante a gente validar exatamente o que foi transmitido e o que não foi e esses relatórios de conferência. A gente está cada vez trazendo mais eventos e o bloco e os conteúdos todos da obrigação aqui para dentro da automação fiscal para ficar muito mais prático para entregar essas obrigações. falando em obrigações, também na automação fiscal, a gente atualizou para vários eventos do E-Social, a gente tem a possibilidade de gerar planilha para conferência. Então a gente pegou os dois impostos principais do E-Social, FGTS e NSS, e nós criamos não só uma interface prática para separar por cards e cadastros e filtros múltiplos, mas também gerar em formato de planilha. Vocês pediram bastante isso? Gerar planilha para poder conferir as informações antes de gerar a obrigação eu transmitir. Inclusive, alertar quando o certificado digital está para expirar, porque as áreas do RH e Folha não costumavam ter tantas obrigações assim como o fiscal, por exemplo. Então acontecia muito dos clientes reclamarem de, pô, eu vou transmitir e fico tendo problema. Até eu descobrir que é o meu certificado que está expirado, então nós incluímos essa validação aqui para deixar mais prático ainda o monitoramento pela automação fiscal. Aqui tem algumas melhorias que são importantes a gente citar, não tem interface, mas são melhorias principalmente funcionais. Então no Contabilidade a gente teve melhorias incríveis e exponenciais na geração da contabilização. No Estoque e Custos a gente tem a validação do controle automático para bloqueio de movimentação de estoque junto com o painel novo que eu mostrei. No Gestão de Contratos tem a possibilidade de definir quando o saldo do contrato vai ser consumido, se é quando ele encerra ou quando eu incluo numa medição. para a gente falar um pouquinho dos aplicativos, para quem não sabe, nós temos esses principais aplicativos quando a gente fala do back-office Proteus, e um ponto importante que nós criamos é que o PO dos aplicativos percebeu o seguinte, existem alguns pontos que não eram claros para quem queria adotar ou implementar os aplicativos para o dia a dia, porque não é comum como atualização do Proteus. Feito isso, ele entendeu e ele criou um wizard literalmente, como vocês estão vendo aqui, para passo a passo a gente habilitar os aplicativos sem dificuldade nenhuma. Olha que incrível. Então ele valida os arquivos em mim, ele valida quais são os seus fontes atualizados, se você configurou o serviço do REST como está funcionando, ele faz tudo para você validar e aí se você parar em um dos passos é muito mais prático porque você só abre o chamado e fala, eu parei no passo tal, tenho tal dificuldade. Aí o suporte vai falar, tá bom, faz isso, isso e isso e vamos testar. Tá bom? Sobre os aplicativos, pessoal, para quem não conhece, qualquer um que utilize aí o Compras, pensa você que você está me ouvindo, você usa o Compras do Proteus, você trabalha com a alçada e aprovação no Compras, você usa as alçadas para liberar pedido de compra, se sim, por que você não está usando o meu Proteus ainda? O seu usuário ou você que aprova poderia estar aprovando no seu celular o pedido de compra, você não precisa nem abrir o Proteus, não precisa nem ligar o Note, o meu Proteus faz isso, você consegue aprovar pedido de compra e até o final desse semestre nós vamos liberar a solicitação de compra também pelo aplicativo meu Proteus, tá? Não só isso, mas você também consegue receber notificações de eventos múltiplos, tanto padrão quanto personalizado. Por exemplo, incluíram um fornecedor, fizeram uma baixa no contas a pagar, demitiram um funcionário, um lote está para vencer, tudo isso são pontos que os clientes costumam pedir que você pode receber notificações pelo meu Proteus. E fora, que você também consegue aprovar prestações de contas do próximo aplicativo quando você for um gestor. No aplicativo Minha Prestação de Contas, a gente consegue, e ele foi muito adotado nessa pandemia, porque as empresas se viram compelidas a como eu vou fazer o meu colaborador incluir os comprovantes dele. Ele vai ter que ficar indo toda hora na empresa trazendo papel para mim para ficar registrando ou mandando por correio, mandando uma lote, esquece, esquece. Usa o aplicativo Minha Prestação de Contas. Ele consegue incluir a prestação dele, tira a foto, coloca o centro de custo, registra a despesa, manda para aprovação, seu aprovador aprova pelo aplicativo o meu Proteus da casa dele, e aí o financeiro só recebe, consolida e libera a compensação. Simples e rápido assim, tá bom? O meu coletor de dados veio para simplificar muito mais a questão de validação de todo o seu inventário, a gestão de entradas que você tiver, as conferências que você tiver para separar os produtos do seu estoque, movimentar entre armazéns, inclusive tudo isso de maneira offline. Um recurso que vocês pediram muito no meu coletor de dados que a gente colocou é o endereçamento. Então, eu gerei um documento de entrada, que tem produtos que controlam o endereço no Proteus, ele vai ficar pendente de endereçamento para eu definir qual vai ser o endereço, localização, lote, sublote ou série que ele tenha. Para a gente encerrar aqui, pessoal, vou falar sobre inteligência artificial rapidinho. Então, nós temos o TOTS Carpinal Contábil, onde nós temos na nossa grade na página de eventos.totus, eu falo mais detalhadamente sobre ela, onde aqui nós temos uma análise dos últimos 4 a 5 anos da sua contabilidade do Proteus e utilizando a plataforma de inteligência artificial da Carpinal, ela valida anomalias e variações em comuns comparando períodos para entender por que essa conta variou de um mês para o outro e num trimestre e num semestre e com esse entendimento não só validar o passado histórico, mas também provisionar informações e gerar a acurácia do intervalo de previsão entre receita e despesa, tá bom? Utilizando também a plataforma da Carol, esse serviço aqui do, da consulta de clientes e fornecedores, ela é totalmente gratuita, tá? Você consegue configurar a Carol para quando você digitar um CPF ou CNPJ, ele busca informações do site da Receita Federal como se fosse um antigo mashup, né? Só que é de graça e totalmente integrado dentro do Proteus, tá bom? Outra solução complementar que nós temos é o TOTUS Transmit, que é a solução de gerenciamento de documentos fiscais eletrônicos emitidos e recebidos. Então, por exemplo, você quer gerenciar e armazenar ou compartilhar de maneira prática todos os arquivos de notas fiscais eletrônicas de produto que você emite, conhecimento de transporte, nota fiscal de serviço, tudo aqui dentro do Transmit, tá? Quero mandar por e-mail, quero exportar o XML, você tem tudo aqui de maneira prática e rápida. Mas também, Pedro, eu quero gerenciar os recebidos. Então, você quer saber quem emitiu nota contra você? Quando? Então, a cada uma hora o Transmit bate na Cefaz e vai trazer para você todas as notas de produto emitidos contra a sua empresa, todos os conhecimentos de transporte e as notas de serviço das prefeituras de São Paulo e BH, já estamos homologando mais prefeituras ainda nesse primeiro semestre. Manifesta destinatária de maneira prática e rápida, tá? E tudo isso de dentro do Transmit integrado no Proteus ou da Tassu RM ou Logix. Aqui, como eu falei para vocês, alguns pontos importantes sobre o Transmit. Não tem adesão, não tem implantação, não controla por CNPJ, não controla por usuários, tá? Aqui alguns exemplos de inovações que nós colocamos, né? Então, a validação e impressão de carta de correção eletrônica, onde você pode visualizar ou imprimir. A validação das notas fiscais de serviço, onde você consulta o RPS, o histórico, exporta XML e faz a guarda, porque o Transmit também faz isso. Ele realiza a guarda, como eu comentei, nos documentos emitidos e recebidos. Um pouquinho de spoiler daqui para frente, mas é rápido, é só para vocês saberem o que nós estamos cozinhando. Pessoal, é muito solicitado por vocês clientes e a gente pensando sempre em ouvir vocês e trazer valor. Nós vamos lançar na 33, provavelmente vai sair para a 27 também, porque ela vai estar vigente até lá. A previsão é esse primeiro semestre, tá? Previsão. O novo conciliador contábil. O que é um conciliador contábil? A gente vai começar pelos processos do quarteto, ou seja, todos os processos que geram contabilização do compras de estoque, faturamento e financeiro, a gente vai ter a validação do conciliador contábil, que ele vai fazer basicamente o que é o trabalho mais braçal que o contador faz hoje, ou analista contábil, que é exatamente o que nós estamos vendo na interface aí. Qual é o lançamento que originou? E aí, de exemplo, a gente colocou, obviamente, um processo como esse que é tão crítico. O contas a receber. Qual é o lançamento original? Qual é a contabilização dele? Qual lançamento eu não tenho origem, né? Ou seja, eu tenho contabilização, mas e o contrário. Para quê? Para de fato eu fazer a conciliação contábil rápida e prática tudo em uma interface. Tá bom? Outro ponto que a gente vai incluir também é uma interface, uma rotina nova para gestão de receita recorrente. Para controle, por exemplo, de clientes que têm provisionamento de recebimento para 20, 30 ou para, né, 2, 3, 4 anos à frente de receita recorrente. E o controle dessa régua de cobrança, de planos, tudo isso a gente vai colocar aqui dentro do Proteus. tá? Bom, não só para trazer tecnologia mais moderna, mas também como parte da modernização do módulo, a gente vai ter um novo painel Carol de compras, onde ele vai analisar por métricas e a gente vai entender uma análise por centro de custo, por fornecedor, curva ABC, produtos e serviços, o score do fornecedor, a validação e o relacionamento que a gente tem com esse fornecedor, inclusive projeções em relação a despesas baseado na inteligência artificial e nas consultas que a gente vai ter do compras. Aqui, alguns pontos importantes que nós vamos incluir nas inovações ainda esse ano, isso está no roadmap, é público, você entrar no site totos.com, sou cliente, seleciono a linha de produto Backoffice Proteus, você consegue fazer o download disso, mas é bom a gente trazer à tona para vocês. E, está aqui meus dados, quero agora ver o Marçon, se tem muita pergunta, espero que vocês tenham interagido bastante, espero ter agregado o conteúdo para vocês aqui, estourei um pouquinho o tempo, mas acredito que foi bastante agregador. Novamente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, amanhã de vocês, para a gente trazer esse conteúdo, e quero agradecer mais ainda a Totos IP por ter convidado a gente e ter dado esse espaço para a gente trazer essas inovações para vocês. Marçon, fica à vontade, se tiver alguma dúvida e tiver tempo ainda. Entretido aqui com as novidades que eu não marquei o tempo, então, não sei se estourou, porque realmente foi bem legal, eu estava até em paralelo aqui com, trocando, trocando mensagem aqui com vários colegas, quem, quem implantou, quem planta Proteus ou quem usa Proteus, está maravilhado com todas as inovações, desde as interfaces novas e os apps, então, está bem legal de acompanhar e teve bastante interação aqui no chat, eu respondi a maioria das informações, ficaram algumas que eu deixei para trás aqui, que eu até, vai no, perguntar não ofende, tá, Pedro? Algumas perguntas são bem técnicas, provavelmente a resposta é, pega esse material aqui, acessa o TDN, olha os detalhes lá, mas eu vou perguntar, vai que algumas a gente consegue matar aqui, tá? Indicador de saving de compra, você sabe se está disponível nos dashboards? Eu acho que não, ou sim? Boa pergunta, isso é algo que a gente pensa sim, e eu não vou dar muito spoiler, mas a gente vai colocar algo muito parecido com isso, nos novos processos do compras que a gente vai liberar logo mais. No processo de assinatura eletrônica, no TAI, tem o ICP Brasil, eu tive que procurar aqui na retaguarda do que se trata, pelo que eu vi, é um modelo de validação de chave, aí o pessoal que fez a pergunta, se quiser complementar a pergunta, enquanto a gente passa para outras. Eu até acessei aqui o portal do assinatura eletrônica, é mencionado aqui, na sequência eu já compartilho o link com quem fez a pergunta, é mencionado no portal de produtos da TOTS, tem essa informação do ICP Brasil, eu só não entendi o contexto da pergunta, tá? Eu acho que é em relação a validação. Eu perguntei para você, Pedro. Não, imagina, imagina, eu não sou especialista de assinatura eletrônica, mas o ICP quando ele cita, deve ser um dos requisitos de validação de segurança de assinatura eletrônica, se for isso, a pessoa vai confirmar depois, ele está falando, o ICP é se o documento tem certificação, esse tipo de recurso, olha lá, ele confirmou, é segurança eletrônica, é isso mesmo, eu acredito que tenha, mas para ter certeza, para a gente dar a informação correta para o cliente e para todo mundo, é a Nicole que está comentando, a gente consulta o Vitor, depois eu te dou o contato, que é o contato, só para vocês entenderem, pessoal, é o contato na TOTS, que é o especialista e responsável pelo produto do TOTS assinatura eletrônica, tá bom? Até para não dar aquela pergunta assim, aquela resposta assim, sabe pessoal, sim, não é só sim, é sim e o que mais? Ele tem a implementação, mas vamos depois pesquisar, a gente manda para a pessoa assim, bacana, Marçal. já adiantei aqui, já coloquei no portal de produtos, a página do portal de produtos, porque lá no portal de produtos é mencionado o ICP, talvez já, o próprio contexto ali da informação já esteja respondendo, deixa eu ver o que mais que a gente pode perguntar aqui, peraí que o seu nome, pergunta do, lá no aplicativo Meu Proteus, tem informação do centro de custos para a pessoa consultar de qual centro de custos aquele pedido no momento da aprovação? Boa pergunta, No Meu Proteus hoje não traz, o que ele traz é os itens do pedido, o histórico do produto e o histórico do recebimento, é isso, tá? Mas você pode colocar como sugestão e a gente pode ver também, não tem problema nenhum, imagina? Vamos lá, se no dashboard de compras tem o indicador de lead time de compras? A pergunta é bem ampla, né? Se quiser complementar Tem, mas tem que ver se atende o cliente, tem, é, eu acho que é melhor Eu falo que é bem ampla porque desde o momento que você coloca uma solicitação de compra já tem o lead time formado ali, então Ó, a própria Nicole comentou aqui, ó, solicitação versus emissão de pedido de compra, né? Ah, foi ela inclusive que colocou do lead de compras. Eu tenho um indicador assim, que é a solicitação versus o pedido de compra, né? Esse tempo de lead, mas tem que ver se é o indicador que vai atender a necessidade dela. Uhum. Bom, deixa eu ver o que mais aqui que eu já não respondi. Lead time ok. Se no release do 27 para o 33 é necessário copiar e copiar a system para copiar o system para a pasta system do 33. É pergunta técnica demais, Pedro, não sei se você tem essa informação. Pelo que você está me falando, você está perguntando se você copia todos os arquivos da ISAM de uma para a outra. Na verdade, quando você faz o upgrade, você baixa os atualizadores e aí os instaladores da 33 e ele automaticamente quando efetuar o upgrade, ele vai subscrever o que você tem. Então, o que acontece? Qual que é a ideia? Quando você vai fazer qualquer atualização, qual é a primeira coisa que a gente tem que sempre pensar? Isso é prática de gente que já se ferrou na vida. Primeira coisa que você tem que fazer, backup do que você tem. Então, se você tem os arquivos ainda, ISAM, que são os arquivos locais na pasta system, você não migrou para o banco, você tem que fazer backup. Então, faz o backup do banco de dados e faz o backup da pasta system. Por quê? Deu qualquer problema, você tem a sua estrutura para você poder voltar. Ainda assim, não é garantia de que vai funcionar, mas é importante você ter o máximo de backup possível. Por quê? Imagina que você tem uma estrutura e quando você rodar a 33, ele vai pegar aquilo ali e vai atualizar com a 33. Entendeu? Então, ele vai pegar o que tem da 27 ou da 25 release que você tiver e vai incluir da 33 em cima. Então, você tem que ter backup do máximo de coisa que você puder. Qual é a vantagem? Uma das muitas de quando você migra o dicionário para o banco. Você não tem mais essa pasta. Então, você fez backup do banco de dados, acabou, você está tranquilo. Você tem que se preocupar só com a estrutura do proteus, que aí vira só binário e lib. Entendeu? Então, deu qualquer problema, volta o binário e lib que você estava. Está tudo no banco de dados. Respondi a pergunta de quem fez? Eu acredito que sim. Bom, se quiser complementar, ok, respondida. Tem duas perguntas sobre RH aqui, tanto da Deise quanto do Agnaldo. se tem previsão de melhoria do módulo Folha, assim como houve toda essa repaginação, essas melhorias no módulo de compras e se tem melhorias no RH. Eu já aproveito para adiantar que a gente tem feito eventos específicos de RH para falar tanto das melhorias das soluções já existentes quanto de todo o portfólio complementar. A gente fez alguns eventos presenciais na região, inclusive, a gente tem no... Se você entrar hoje no eventos.totos.com, tenho certeza que lá já tem um evento de RH digital para falar especificamente das melhorias que estão no módulo de RH do Teus, quanto as outras soluções como o meu RH que foi citado aqui tanto para o app quanto para o portal do meu RH e as outras soluções cross a TOTOS como performance metas, onboarding de colaboradores. Então, vale xeretar o evento específico de RH que eu espero que também em breve a gente tenha um café com RH aqui presencialmente para trazer mais novidades de RH para quem está acompanhando e for da região. E quem... Eu falei que for da região quem for aqui de Campinas. Quem não for da região de Campinas, levanta a mão aqui que a gente vai fazer um evento aí na sua região também, tá? Tá no radar. Mas tem bastante novidades mesmo, você tem razão. Migrando para o banco, tem ganho de performance? Isso depende de muitas coisas. A resposta curta é sim. Mas depende de algumas coisas, como por exemplo, não adianta você só migrar o dicionário para o banco que teoricamente você vai ter só os ganhos de você matar a pasta system, que é o que eu falei. Você faz backup do banco, pronto, acabou. Você não precisa ficar se preocupando com arquivo na pasta system, se você fez backup de arquivo, fez backup do dicionário, do xbra, essas coisas. Agora, quando você otimiza os seus fontes, que aí você passa pelo code análises, nós tivemos clientes que tiveram ganhos de até 30% nas performance. Então, imagina, por exemplo, na rotina de vocês do dia a dia, não importa se personalizar do padrão, porque se o protetor os permite, então você tem uma personalização, se ela foi otimizada pelo code análises e o tonal está no banco, teve cliente que teve ganho de até 30%, então é uma melhor exponencial, tá? Eu até ia citar isso, a gente teve o benchmark lá de até 33% de rapidez aí no processamento, com a migração do dicionário para o banco. Tem os dashboards que você apresentou, tem abertura para customização ou tem uma previsão, está no radar, permitir criar outros indicadores além do que já vem nativo? Boa pergunta. Hoje, nesse primeiro momento, por isso que eu fui claro, acho que vocês devem ter entendido e foi boa pergunta. Hoje, esses dashboards que são os do quarteto e até mesmo o novo gestor financeiro, eles têm indicadores para cards e gráficos pré-definidos. E aí eu falei, mas eu vou reforçar. O padrão, o produto, a Toto, sabe que os clientes gostam de ter essa versatilidade e possibilidade. Então, eles já estão analisando num segundo momento e quando eu digo segundo momento, é, por exemplo, numa próxima atualização. E aí a próxima atualização, não estou falando assim, a próxima release, ano que vem, não, esse ano, aliás, não é. É, por exemplo, quando sair a próxima atualização, um próximo pacote grande de expedição contínua para a própria 33 e já vai ter alguns pontos possíveis de entrada para o cliente poder validar e incluir os seus indicadores, sim, imagina. Isso aplica também para, vocês não perguntaram, ou se talvez a pergunta não vai dar tempo de a gente falar, mas isso também aplica tanto para o portal do cliente, do financeiro, quanto para o portal de gestão de vendas do vendedor. Vocês perguntam bastante também. Ah, eu quero personalizar porque eu tenho campo personalizado ou porque eu tenho personalização na rotina. Hoje, não tem, mas o produto sabe disso e postumamente também vai incluir a possibilidade de alguns pontos poder editar, tá? Deixa eu me perdendo aqui nas perguntas, enquanto isso vai uma aqui, custom.rpo, se trocar o release, vamos ter que compilar novamente? Sim, Everton, você tem que ter todos os seus fontes personalizados e você vai ter que compilar eles de novo. Lembrei, era, eu complemento da sua resposta para o Leandro que falou sobre a customização dos dashboards. Talvez o Leandro já conheça, já tenha assistido uma apresentação, mas eu vou aproveitar para reforçar o Fast Analytics, né, que é a solução da TOTS, já com dezenas de indicadores nativos, já integrados ao Proteus, para o Backoffice e que permite a criação de outros indicadores. Então, se você não conhece, Leandro, vamos marcar uma apresentação para você. É um Analytics Plug and Play, então a gente pluga no ambiente seu, é nuvem, você já sai acessando essas dezenas de indicadores já nativos do Backoffice, compras, estoque, faturamento, controladoria, financeiro, inclusive o lado de gestão de pessoal e você consegue digilar, criar outros indicadores de forma muito simples. Então, vale ter isso no radar também. Ah, legal, já conhece. Bom, passamos pelas perguntas aqui. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta. De novo, o material vai ser compartilhado, o Pedro já disponibilizou para a gente aqui, até durante a tarde de hoje, ou amanhã, a Thalita, que organizou o evento para a gente, vai entrar em contato por e-mail para vocês, para compartilhar esse material. também estamos gravando, vai estar no nosso canal no YouTube. Tá bom? Pedro, mais alguma coisa aí? Se não, vou aproveitar, vou puxar para dentro da sala aqui, para fechar, com o assunto de TecFim, com a Renata de Stefano, executiva especialista em TecFim, aqui trabalhando na TOTUS IP conosco, dá uma pincelada, uma visão geral do TecFim para quem não conhece, para quem já conhece algumas novidades que a gente tem na agulha. Renata, já puxei você para a sala, inclusive, tá? Vai ser para os atores aí. Vem para cá, Renata, vem para cá. Eu só quero agradecer, Marçon, novamente, a TOTUS IP, toda a estrutura, por ter convidado os clientes. E, de novo, pessoal, agradecer a presença de cada um de vocês, amanhã de vocês, tá? Muito obrigado pela interação, vocês interagiram bastante, espero que tenha sido proveitoso, fiquem bem vocês e seus entes queridos, tá bom? Um abraço para todos vocês, se cuidem. Marçon, de novo, muito obrigado, a equipe IP é show de bola. Rê, é com você, boa sorte. Valeu. Obrigada, Pedro, a gente quase bateu 100 presentes aqui, então foi muito bom também. Uau, tá vendo? Tá vendo? Lutamos auditório virtual. Lutamos auditório virtual, realmente eu fiquei olhando na porta aqui para ver se não lotava, tá? Fica de olho aqui, tava quase. Boa, boa. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Pedro. Valeu, tchau, tchau. Parabéns, Pedro. Renata, obrigada. Tô até aqui o colete de Faria Límero hoje aqui para falar de Tecfim. Falei nesse ponto, hein? Poderia ter colocado o meu também e ficar um par de vasos com você. Pois é, mas eu fiquei de modelo Tecfim aqui. Eu estou com o verde da Tecfim. Isso aí. Obrigada pela oportunidade, viu, Marçon? Obrigada por me apresentar, bom dia a todos. Como bem disse o Marçon, eu sou a Renata, especialista da Tecfim, aqui da TOTS Interior Paulista, e é bem provável que muitos dos senhores devem estar se perguntando, mas o que é a Tecfim? A Tecfim é a mais nova frente de negócios da TOTS, que tem por missão viabilizar, ser uma ponte de acesso para os serviços financeiros. Essa frente de negócios teve início em 2019 com a compra da Supplier, onde a TOTS pensou, nós temos o ERP, nós temos todas as informações financeiras do RH da empresa. Por que não integrarmos essas informações aos serviços financeiros? Simplificando essa rotina, tirando toda a operação, todo o mecanismo, tudo que é manual. otimizando a rotina do departamento financeiro e também contemplando em uma única frente o RH. Eu vi que temos presentes aqui representantes do departamento, então sim, hoje trazemos também algumas melhorias, uma inovação para o seu RH. Eu vou compartilhar com os senhores, fica mais claro, o material da Tecfim. Vamos lá. Vocês estão vendo? Está carregando, Renata. Perfeito. Deve estar carregando, estou vendo a tela. Pronto, agora estou vendo a sua tela. Legal, está aqui, tudo azulzinho, Tecfim? Isso, azul e verde. Isso, obrigada, Marçom. Bom, como eu disse, a Tecfim tem como missão ser a via de acesso, ser a ponte de acesso a serviços financeiros, com o objetivo de ampliar a gama de serviços dos módulos financeiros, IRH, simplificando os processos dessas áreas e barateando também os custos da operação bancária. Quem é financeiro sabe o quanto é doído pagar a tarifa bancária e ver a cada trimestre bancos batendo recordes e recordes em cima de ganhos. Muitas vezes, desnecessários. Então, nesse slide aqui, nós temos o seu negócio como protagonista, o seu ERP Proteus como centro de tudo, alimentando e gerindo a relação com os seus fornecedores e os seus clientes. Então, dentro dessa dinâmica completa de pagamentos, recebimentos, compras e vendas, até que, enfim, ela vem trazer plataformas que vão otimizar, de dar crédito para compras, para a sua empresa, prolongar prazos para que você pague os seus fornecedores. Na relação de venda com o seu cliente, ela vem também numa frente chamada Mais Negócios, oferecer mais crédito para o seu cliente na conta, para que você tenha a oportunidade de alavancar mais vendas e ter um fluxo de caixa mais saudável e também visa antecipar, temos plataforma antecipação de recebíveis com o intuito de antecipar os seus recebíveis, uma operação bastante comum para quem é do departamento financeiro. Então, conhecendo um pouquinho do que a Tecfim vem a abranger, alguns dos nossos produtos, nós temos para pagamentos o Tecfim, o Edu Connect Pay, voltado exclusivamente para as escolas, universidades e os pagamentos digitais. O PIX, que é uma operação financeira de meios de pagamento nova, bem nova, vamos dizer assim, com um ano, um ano e dois meses aí no mercado, que já existe, já é positivo e vai trazer ainda mais inovações aqui para nós, brasileiros, na ponta, tanto como pessoas físicas como pessoas jurídicas. O ponto central do que eu vou apresentar hoje que é o crédito, o crédito B2B, com a antecipação de recebíveis, mais prazo, que está inserido dentro do contexto da antecipação e o mais negócio. E aí, para o público presente de RH, nós trazemos o benefício do crédito consignado e integrado à sua folha Proteus, tá? É o crédito B2B2C. Temos em desenvolvimento na parte de serviços, o painel financeiro, que será uma plataforma de gestão financeira, que terá em tempo real o acesso sem precisar que algum assistente, que alguém que planilhe no dia a dia as informações financeiras para tomada de decisão faça essa rotina. É uma rotina que ela já virá de forma integrada no Proteus e atualizada a previsão de meia e meia hora. Certo? Entrando um pouquinho no detalhe da operação do TOTUS antecipa, aqui no próximo slide eu trago alguns pareceres de clientes que já são usuários da ferramenta, né? Que falam da positividade, da facilidade de ter a integração junto ao Proteus. Isso porque na próxima tela eu mostro para os senhores o como vai ficar dinâmico a solicitação desse crédito tendo em vista ele ser um limite que ficará disponível dentro do Proteus o financeiro não precisa entrar em contato comigo ou com o executivo da sua conta para pedir uma liberação desse limite ou para pedir uma taxa. É uma operação que preza pela transparência da contratação de crédito, né? mostrados em três telas em três momentos, tá? A primeira tela ela mostra o qual o montante total da sua carteira de boletos que é possível a ser antecipada. O valor conforme mostra essa setinha verde aqui o valor é determinado por você pelo financeiro, na segunda tela a prerrogativa da escolha dos boletos é também do financeiro num simples clique que tornando em azulzinho o título elegível para o desconto e somando ao acompanhamento da somatória também previsto dentro dessa linha azul seguindo até o valor total disponível de boletos. Nessa próxima tela já vai para a conferência dos valores totais já sai a taxa inclusive a data prevista para o crédito. Essa data prevista ela na verdade é uma mera informativa uma mera formalidade que é diferente da operação com bancos tradicionais que na sua grande maioria demoram 48 horas para acreditar uma antecipação de recebíveis essa integração essa solicitação de antecipação com a TOTS ela acredita a conta indicada num prazo entre meia hora e uma hora então ela é um crédito é um crédito que cai na mesma data né sendo um capital de giro emergencial pontual para aquele momento né onde inclusive a taxa é visível no instante da contratação o que muitas FIDICs instituições tradicionais não é o caso mas FIDICs praticam esse tipo de informação depois da contratação né isso não ocorre com a nossa a nossa plataforma também não é necessário abrir nenhuma nova conta corrente né a indicação do crédito é feita pela pela empresa solicitante né nós não somos bancos né nós temos a parceria nós proporcionamos a integração de acesso né ao crédito ele é direcionado para a conta bancária indicada pela empresa bom é uma operação que não é não é contemplada com IOF não há incidência de IOF né porque nós não somos bancos então esse imposto não é pertinente nessa operação e também há isenção da tarifa de abertura de crédito passando agora também sobre o crédito consignado e aí seguimos com algumas informações aí sobre a folha de pagamento alguns dados sobre a o módulo né da folha TOTOS a TOTOS possui mais de 11 mil clientes na sua base né transacionando os olerites os dados os dados financeiros também dos seus colaboradores né somando aí em torno de 10 milhões de trabalhadores que tem o seu recebimento a sua folha gerada pela TOTOS por oito vezes seguidas e aqui eu tenho certeza que esse dado já está desatualizado segundo informações de colegas nós já podemos falar que a TOTOS por dez anos seguidos é a top of mind nos ERPs de RH tá potencial de 30 mil clientes TOTOS e aqui alguns perfis de clientes que já utilizam a plataforma do TOTOS consignado né aqui vemos empresas de todos os segmentos porque o crédito consignado é um crédito universal vamos dizer assim que contempla qualquer segmento é baseado na lei 10.820 onde permite que as empresas elas tenham uma parceira de crédito dez parceiras de crédito enfim que haja livre concorrência bancária mas o que que a TOTOS vem então trazer de diferente para essa operação de crédito consignado né sendo que se a lei diz que é uma operação padronizada o que nós trazemos aqui é o benefício para o time de RH em ter uma operação automatizada aonde o seu Proteus manda informação através de uma API para o nosso parceiro de crédito que é Acreditas né então toda solicitação que o seu colaborador fizer ele não passará mais pelo RH o time de RH ele terá apenas a prerrogativa de fazer o acompanhamento das posições de contratação das quitações das férias que também é gerida por esta plataforma e eventuais rescisões tá e para o colaborador colaborador aqui nessa nesse slide nós mostramos o que isso traz de benefício para o seu colaborador estatisticamente falando as empresas possuem os colaboradores muito preocupados com a sua vida financeira em virtude do alto índice de endividamento pessoal né nós temos aqui que 16% das pessoas que são CLT tem uma finança pessoal controlada 54% né a mais da metade dos colaboradores enfrentam dificuldades financeiras e 30% pagam juros absurdos para poder ter os seus pagamentos de contas mensais de compromissos financeiros saudáveis né de ter os pagamentos em dia né então nada mais justo do que vocês proporcionarem para o seu colaborador o acesso ao crédito que temos taxas aqui com o nosso parceiro creditas que iniciam em 0,99 né tendo um teto de 4,99 como que é feita né essa margem de cálculo é é computado o score bancário o tempo de casa né para se formar uma taxa para esse cliente em média as taxas elas ficam em torno de 1,75 e a vantagem disso tudo é que o nosso parceiro acreditas contempla o crédito para quem está negativado né por isso que eu falei no início sobre a concorrência bancária nós sabemos que bancos tradicionais não contemplam crédito nem o consignado para quem tem o nome negativado então dificultando o acesso a ter esse crédito mais barato acreditas proporcionando esse crédito a quem está negativado mesmo que seja com uma taxa de 4,99 é uma taxa mais barata do que o crédito pessoal que ele também teria negado na sua instituição financeira então é um banco que está de portas abertas realmente para o CLT tendo o seu emprego como garantia os benefícios para o colaborador ele pode simular ver preço ver taxas e dentro de uma livre concorrência caso a sua empresa já aplique esse benefício no seu quadro ele acompanha a solicitação assim como o RH dentro da plataforma faz o acompanhamento o colaborador também tem esse acesso nós temos a parceria com o Acreditas não é à toa é pelo fato de ser respeitada todas as regras de LGPD pois nós estamos tratando os dados sensíveis do seu funcionário então a nossa parceria ela contempla quem cumpre essas regras assim como a TOTS e todo um extrato de acompanhamento da sua tomada de crédito toda a situação ao longo do período de crédito é uma operação que contempla vários detalhezinhos né e como hoje eu estou aqui apenas apresentando de uma forma macro a estrutura da TECFINF eu convido os senhores né tanto para antecipação como aqui para o consignado para que nós marcamos uma reunião pontual para esclarecimento de dúvidas né para novas perguntas porque é uma operação personalizável dentro da lei mas onde a cada RH cada empresa pode colocar o seu limite nós sabemos que a lei permite que seja consignável 30% do salário líquido do colaborador mas eventualmente você gestor de RH entende que é um percentual muito elevado para aquele momento para aquele perfil da grande massa que você atua então você pode limitar por exemplo a concessão de crédito em 20% de comprometimento mensal então tem grandes possibilidades para que essa operação fique totalmente automatizada e apenas o RH faça um acompanhamento dessa tomada de crédito quem está aí do outro lado pode estar se perguntando poxa mas eu ainda não utilizo a folha dentro da TOTS também podemos apresentar o nosso parceiro e mostrar as mesmas condições porque vocês são clientes da TOTS ainda não eventualmente por algum motivo não utilizem a folha mas se contemplam pelas boas taxas que a TOTS oferece dentro dessa parceria com a Creditas então também são elegíveis a essa parceria através da TOTS um ponto também importante de todas as plataformas da TECFING é que o que essa inovação esses benefícios de integração de acesso a serviço financeiro eles estão sendo apresentados para a nossa base de forma gratuita realmente valor agregado para o seu módulo financeiro e também para o seu módulo de RH e por último não menos importante é a frente do mais negócio vocês lembram que lá no início eu acabei falando que a TECFING surgiu em 2019 a verdade é essa operação a empresa que faz essa operação que é a Supplier é a empresa que foi adquirida em 2019 pela TOTS uma empresa especialista em crédito B2B uma especialista o que ela faz com as empresas é a operação de cartão de crédito aqui para nós pessoas físicas na ponta e com essa aquisição que a TOTS vislumbrou não só a possibilidade de integrar no seu Proteus o acesso a crédito que você oferece ao seu cliente na ponta como todas as outras frentes da TECFING então até falando um pouquinho aqui da Supplier ela faz em torno de 1.3 milhões desse tipo de transação de crédito B2B ao ano com volume de vendas hoje já superior a 6 bilhões ela está presente em 4.200 municípios brasileiros e tem em sua carteira mais de 680 mil clientes esse é um ponto bastante relevante dentro dessa operação de a sua empresa fomentar o próprio negócio muitas vezes vocês as empresas fazem essa operação do próprio fluxo de caixa correndo o risco do seu cliente não pagar ou atrasar esse pagamento o que vai mexer negativamente no ponto de fluxo de caixa a supplier por ter mais 680 mil clientes muito provavelmente ela conhece cada um dos seus clientes ela já tem uma análise de toda a sua carteira porque esse tipo de operação ele acaba sendo interligada um exemplo nós temos aqui no próximo slide aqui perdão esse slide ele fala um pouco das características da operação mas eu vou pular aqui para alguns clientes que já utilizam o TOTUS mais negócio o que eu quero dizer por exemplo um cliente dependendo eu não estou vendo vocês eu imagino que nós temos presentes clientes de todos os segmentos mas vamos falar da Votorantim Cimentos muito provavelmente o seu cliente do perfil desse negócio também é cliente da Votorantim Cimentos então se ele já toma ele é elegível a tomada de crédito pela supplier muito provavelmente ele já tem esse limite aprovado e conseguirá da mesma forma tomar esse crédito na sua empresa também é uma é uma modalidade que contempla todos os vieses aqui né de negócio todas as frentes né Eletrolux C&C Construção Suzano papel e celulose né a Walmart Seara e curiosamente eu gosto de fazer a sua observação que eu venho do mercado financeiro inclusive a minha última empresa era dona da C&C Construções né então o know-how o conhecimento a expertise da supplier para esse tipo de crédito é tão grande que até empresas que possuem no seu grupo bancos empresas de crédito são usuárias dessa modalidade do TOTS mais negócio um outro exemplo é Votorantim Cimentos que dentro do seu grupo tem o banco Votorantim né que é uma empresa de crédito conhecida também nacionalmente que não opera dessa forma e confia na operação do TOTS mais negócio né eu vou parar aqui um pouquinho a apresentação antes deixou apenas passar por esse slide né complementando que é um capital de gírio B2B como nós eu já falei né é uma operação também off balance né e é o objetivo principal dessa operação do TOTS mais negócio não é ela ser um custo para a sua empresa e sim um um crédito né uma receita ao chegar no final do ano você saber você ter por dados que o seu faturamento aumentou 20% todo o custo dessa operação acaba sumindo frente ao alavancar das suas vendas a otimização né a positividade do seu faturamento no final de ano esse é o principal objetivo dessa plataforma né vou parar aqui um pouquinho a nossa apresentação eu gosto de acabar falando e olhando aqui para 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 a tela mesmo que vocês não estejam presentes mas sabendo que está aí o Marçon complementando comigo gostaria de saber se a mensagem foi bem passada se há perguntas que eu possa antecipar por aqui e de antemão convido mais uma vez cada um de vocês é a nos reunirmos e apresentarmos no detalhe né os requisitos de cada plataforma elas são plataformas a serem contratadas separadamente né de acordo com a necessidade da sua empresa ou com o perfil do seu negócio né muitas vezes alguém ouviu aqui falar de antecipação mas não costuma não tem na rotina porque não utiliza e de repente é viável ter como uma emergência como um capital de giro né ou esse tipo de crédito já faz parte da sua estratégia então no caso a caso são plataformas que são personalizáveis especialmente essa do mais negócio é uma plataforma que inclusive o marketing a mídia é toda feita em nome da sua empresa é um produto que é batizado com o nome da sua empresa então vale a pena nós tratarmos uma a uma no detalhe fica o meu convite eu vou documentar a cada um de vocês aqui presente esse material que eu apresentei e mais alguns outros pontos de informação para que fique registrado a todos vocês Marçom quero saber agora se eu falei muito se eu fui clara se há tempo para responder perguntas como é que está aí foi clara sim há tempo sim desde que o pessoal aqui tem alguma dúvida que você vai fazer algum comentário enquanto isso eu reforço assim o que a Renata apresentou faz sentido aí dentro da empresa de vocês ah não é comigo eu queria para o RH a gente marca uma apresentação e a Renata fala exclusivamente com o RH fala com o controle enfim a gente está à disposição para nos reunirmos com vocês e poder detalhar mais essas operações essas soluções e verificar o momento de vocês para a gente colocá-las para rodar de acordo com a necessidade de acordo com o momento que cada um está vivendo dentro da empresa e lembrando mais uma vez Marçom desculpa te interromper reforçando o ponto de serem plataformas gratuitas então não teria por que não não aderir por que não já tê-las implantadas e utilizá-las de acordo com a necessidade do seu negócio a TOTOS vem aqui mostrar melhorias trazer benefícios para vocês que já são clientes de base para vocês que já utilizam o módulo financeiro e o de RH então é é só benefício isso não vai ter custo algum na sua fatura mensal não custará para aderir e não haverá nenhuma cobrança também de implantação os times que fazem a implantação são específicos de cada produto e darão também o treinamento gratuito antes do Go Live antes de vocês começarem a utilizar as plataformas bom pessoal sem perguntas a gente vai compartilhar como a Renata falou esse material também tem os contatos da Renata depois quem quiser falar mais sobre basta nos procurar e a gente tem caminho livre aqui com a Renata para a gente dar continuidade no assunto de forma individual na empresa de vocês tá bom aqui a gente vai para caminhar para o finalmente aqui já uma hora e 45 de webinar agradeço de novo a disponibilidade de vocês o interesse a participação ao longo dessa manhã vamos compartilhar mais ao longo do dia ou no máximo até amanhã esses materiais com vocês vocês fiquem à vontade também para tirar dúvidas enfim sugerir outros assuntos que vocês queiram ouvir tem tanta inovação em todos os segmentos todas as áreas da TOS todos os departamentos de repente vocês querem falar mais sobre RH quero falar mais sobre marketing sobre gestão comercial tenho certeza que a gente tem diversas soluções para atender desafio de cada uma das áreas dentro da empresa de vocês e de cada segmento que vocês atuam tá bom gente obrigado todo mundo pela presença e um bom dia para todos vocês tchau Renata obrigado a todos bom dia abraços tchau 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 tchau